E quem não pode contar com essa rede de apoio, né? Bom, que pesadelo, que bom que tá perto do fim. Andrade, vamos mostrar aqui, ó, a Sara, 25 anos, ela tem uma história linda de amor com o Flamengo, né, Bárbara? Pois é, mas por causa da pandemia e estádios vazios, ela não pôde acompanhar o time dela de pertinho no estádio. Mas a gente preparou um reencontro emocionante pra ela no Maracanã. O futebol pode atravessar os ouvidos e chegar ao coração. É um amor que a Sara começou a sentir sem ver. Desde os três anos de idade, ela não enxerga. Mas quando mergulha na torcida do Flamengo, é como se a vida se iluminasse por 90 minutos. Flamengo me faz bem, a torcida do Flamengo me faz bem. Tô triste, sei que tem jogo, eu já fico, tem jogo do Flamengo hoje, agora eu esqueço os problemas. O Maracanã é um amigo que a Sara visita com frequência. Essa relação começou aos 13 anos, sempre na companhia da irmã Isabela ou do primo André. É uma sensação, uma emoção, até de ver a alegria dela. Em dezembro de 81, com dois ingleses... No momento que vai pintar uma substituição, ela já fala antes que ela tá escutando no rádio, até sempre que o folhinho dela, então ela vai manter a gente informado. A pandemia tirou dela tudo isso. Mas a essa altura da reportagem, a Sara ainda não sabia que estava perto de matar saudade, pelo menos do querido Maracanã. Maracanã é minha segunda casa. Saudade daquela bufoca, das ruas fechadas, da arquibancada tremendo. Sara, seja bem-vinda. A produção combinou com ela que outra parte da entrevista seria nos estúdios Globo, pra fazer uma surpresa. E a mãe, dona Rubelita, foi nossa cúmplice. E você mora... Não, a mãe não mora muito longe de Maracanã, você tava contando, né? Só cuidado, Sara, que a gente vai subir uma escadinha, tá? Pro local de gravação que a gente vai fazer, a gente montou especial pra você. E a cada toque, o velho conhecido vai se formando diante dela. Só faltou tremer e o banho de cerveja quando saibou. Até que as caixas de som recriam um pouco da fantasia. E a Sara reconhece o Maracanã depois de mais de um ano longe. Nossa, saudade. Ah, mas eu tô filmada. E se o sorrisão aberto tá escondido pela máscara, a respiração funda entrega a emoção. Vamos passar, vamos lá, vamos lá, de chorar. Dá, 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 meu amor. Como é que é estar aqui de novo? Ah, eu não sei nem explicar, né? Tinha que ter um botão, assim, pra apertar e voltar no tempo. E aí, marcou demais. A Sara tá nas bandeiras ainda todas do Flamengo. Vim ver como tá a casa. A história de amor da Sara com o Flamengo é uma daquelas difíceis de explicar. Começou com uma derrota. Com um aninho, a Sara foi diagnosticada com retinoblastoma, um câncer na retina que atinge crianças. Foi ali o choque, né? Pra conter o avanço, ela perdeu um dos olhos. Começou uma luta de três anos e meio com químio, rádio, pra salvar o olho. E pra que não houvesse metástase. Quando fez três anos e meio, teve a rescindiva, voltou o câncer na retina. Aí a médica falou assim, mãe, não tem metástase, só tá no olho. É melhor a gente tirar o outro. Aí ela perdeu um. Um ano e meio, com três anos e meio, ela teve que tirar o outro. E dez anos depois, em decorrência da radioterapia, Sara ainda precisou enfrentar um tumor no cérebro, que já reapareceu três vezes. Se eu ficar desesperada, não vai ajudar. Então eu peço que o Deus me fortaleça, que é o que ele tem feito mesmo, desde criança, desde bebê. E vida pra frente. Vida normal. E o futebol ajuda nisso. Ela passou a frequentar o Maracanã. Estava aqui, no título brasileiro de 2009. O que zagueiro do Maracanã do Angelinho, meu Deus do céu. Estava sempre nos jogos em 2019. Essa paixão também teve momentos complicados. A Sara tava no meio daquela confusão que aconteceu antes do jogo contra o Independiente, na final da Sul-Americana de 2017. A audição dela fica mais sensível. Cada bomba explodia, cara. Era um terror pra ela. Ela tremia muito. Ela chorava muito. Eu falei, prima, calma. Mas em todas as outras vezes, quando ela entra... Eu escuto no rádio. Eu boto um fone e o outro ouvido fica ligado a uma torcida. E quem é o seu narrador favorito? Penido. Penido dá emoção demais. Luiz Penido, principal narrador da Rádio Globo do Rio. Então, já que você falou do Penido, a gente tem uma outra surpresinha pra você, Sara. O Megão Pinto de novo no Pique da Globo. Dá pra usar a bola Rodrigo Caio. A Cascaeta chega a mata no peito. Muda o jogo na ponta. Ganhota, invertendo tudo pro Brunelic. Arranca pela ponta. Mete o pé. Vai embora. Chega na lateral da área. Prepara o cruzamento dentro da área. Espera. Gabigol cruzou. Gabigol atira. Gabigol cruzou. Vibra muito, Sara. Vibra com emoção de montão. É do Flamengo. Estívio Bruno Negro não tem pra ninguém. Eu quero abrir meu espaço agora pra saudar a Sara. Presente aqui no Maracanã. Vibrando sempre com o Flamengo. Um beijo carinhoso. Um abraço de todo o nosso ultimaço. Ele não arrombou pra você, Sara. Haja coração Mas não ficou só na narração de presente Oi Sara, que prazer falar contigo Mas é todo meu Do meu sentimento? É de gratidão a você pela sua audiência E de enorme prazer de estar falando contigo Sara Quem é o cara do Flamengo que você mais gosta? O Gabigol Ele é demais, ele Abusado Muito obrigada pela homenagem, viu Penido? Obrigada mesmo Sempre vou te acompanhar, viu? Com toda sinceridade, do fundo do coração E com o maior prazer E pra terminar, a viagem de volta ao Maracanã Seria uma escala inédita pra ela Pra Sara, o Maracanã É um enorme conjunto de sons A imaginação e a sensibilidade Ajudam a criar na cabeça dela Cada jogo do Flamengo Pra quem não enxerga, as mãos E o toque fortalecem A relação com o mundo E nessa visita A Sara A ganhar de presente Mais uma sensação Pode dar pra ela, Dona Robelita? Nossa, é aqui Até aqui Que não pode pisar Aí você vai Eu fico imaginando um monte de coisa O que você imagina? Jogador correndo Sei lá Passa um monte de coisa assim pela minha cabeça Sonhar em conhecer o gramado do Maracanã Conhecer o Maraca assim É onde nossos craques jogam E assim, a cada toque A cada som A Sara encontra um jeito De enxergar a beleza do futebol Pera isso aqui cheio de novo Balançando isso aqui de novo E sendo campeão de prazer E campeão brasileiro Clube de regatas do Flamengo Campeão brasileiro de 2020